Olá, a semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação de projetos destinados a reduzir ou pelo menos evitar aumentos exagerados da conta de luz e dos combustíveis. Mas teve também muitas críticas à decisão judicial que limitou a cobertura dos planos de saúde e a aprovação da concessão da cidadania brasileira honorária ao piloto inglês de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Vamos começar com as contas de luz. Deputados e deputadas aprovaram o projeto do Senado que prevê a restituição de valores de impostos cobrados a mais dos consumidores. Isso já foi enviado para a sanção presidencial, ou seja, já pode virar lei. Essa devolução será feita por meio de descontos na conta de luz e deve sonar algo próximo a 50 bilhões de reais. Na prática, isso vai representar uma redução de tarifas de até 5% por um prazo de até 5 anos ou no mínimo um período sem novos reajustes dependendo do Estado. Esse valor corresponde à cobrança de ICMS sobre piscofins da tarifa, considerada uma bitributação irregular pelo Supremo Tribunal Federal em 2017. Essa discussão ocorria desde 1992, por meio de diversas ações judiciais movidas pelas distribuidoras contra o governo. O projeto aprovado da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, atribuição de promover essa devolução, o que elimina a necessidade de cada consumidor ingressar com ações judiciais individualmente. Os valores a serem devolvidos serão os que a Receita Federal devolveu às distribuidoras depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que faz com que, na prática, em cada Estado, os consumidores tenham direito a valores diferentes que variam até mesmo em função das datas das ações. O projeto aprovado tramitava junto a outro, com teor parecido, mas que permitia desconto de até 60% nos valores a serem restituídos e dava prazo máximo de 10 anos para que fossem feitos os descontos, o que foi rejeitado pela relatora e apoiado por todos os partidos, inclusive os de oposição. Não se pode fazer falsas promessas diante do aumento exorbitante da energia elétrica. Quando o projeto for aprovado, a gente pode ter redução de, no máximo, 3% da tarifa, levando em consideração os mais de 50 bilhões que as distribuidoras de energia devem de cobranças indevidas, enfim, tributos indevidamente recolhidos dos consumidores. Óbvio que a redução de 3% é melhor que não ter redução nenhuma, por isso o nosso voto é a favor. Teve muita pressão, inclusive, em cima dessa relatora que vos fala, para que nós apresentássemos outro relatório, para que nós não fizéssemos essa questão do ressarcimento integral. Teve muito chororô, teve muita reunião, mas o que nós entendemos aqui é que o dinheiro foi cobrado indevidamente. Se o dinheiro foi cobrado indevidamente, nós temos que devolver todo o dinheiro. E no primeiro projeto a devolução seria de 60% e não de 100%. E não foi o único projeto sob conta de luz, não. O plenário também aprovou e já enviou para o Senado o projeto que acaba com a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica. Aquele adicional cobrado desde 2014, sempre que a falta de chuvas provoca o acionamento de usinas termoelétricas, mais caras que as hidrelétricas. Esse projeto, apresentado pelos deputados Fábio Garcia e Hildo Rocha, foi aprovado por 405 votos e apenas um contrário. E apesar da ampla maioria, houve uma tentativa de incluir também a isenção da Piscofins sobre as bandeiras tarifárias, tributo federal. Mas isso foi rejeitado pelo plenário. Se tenta isentar o ICMS, esqueceram de isentar o Piscofins da União. É uma coisa muito parcial, direcionada só para estados. Por que que para reduzir o preço só vale o ICMS e não vale o Piscofins? A nossa preocupação foi favorecer o consumidor. O consumidor, quando há a existência de bandeiras, ele já paga a mais por condições desfavoráveis de geração que estão fora do seu controle. Não é justo, não é razoável que ainda tenha que pagar imposto incidente sobre esse aumento de energia. Além das contas de luz, a Câmara também tratou do preço dos combustíveis. O plenário aprovou o projeto que obriga as empresas do setor a informarem mensalmente à Agência Nacional de Petróleo, a ANP, os valores de vários componentes dos preços. Informações que serão disponibilizadas ao público. O objetivo é dar transparência ao preço pago pelo consumidor, que poderá identificar as causas, os reajustes e quem está lucrando com os aumentos. Essa exigência vale para a indústria de petróleo, que engloba gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação. E também para o setor de biocombustíveis, que inclui o álcool. As empresas deverão informar obrigatoriamente os custos médios da produção do petróleo e do gás natural de origem nacional, os da aquisição do petróleo, além de outros componentes, como o faturamento do produtor e do importador, a margem de lucro da distribuição e revenda, assim como os gastos com transporte do produtor até o posto de gasolina. O projeto original previa essa obrigação apenas para Petrobras, mas a exigência foi estendida a todas as empresas do setor pelo relator deputado Arnaldo Jardim, o que teve amplo apoio do plenário e, por isso, o projeto já seguiu para o Senado. Para o autor do projeto original, a transparência vai permitir que o brasileiro saiba as causas dos sucessivos aumentos. O melhor desinfetante à luz do dia é a transparência. E nós vamos provar com a transparência que o problema da política de derivados de combustíveis no Brasil é a dolarização. Mas deputados e deputadas também subiram à tribuna do plenário para criticar a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre os tratamentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. A decisão do STJ considerou obrigatória apenas a cobertura dos procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde complementar à ANS. Até agora, essa lista era considerada pela justiça apenas uma referência, uma espécie de cobertura mínima, o que permitia que os segurados que se sentissem prejudicados diante de negativas do plano pudessem recorrer. Mas os ministros do STJ decidiram que os planos têm a obrigação de cobrir apenas o que está previsto pela agência, o que deixa de fora procedimentos novos, tratamentos para doenças raras e terapias voltadas, por exemplo, para pessoas com transtorno do espectro autista, entre outros. Por isso, deputados de vários partidos anunciaram ações como a apresentação de projetos para alterar a legislação e ampliar a cobertura, e até mesmo a convocação de diretores da ANS para dar explicações. Vai impactar diretamente em tratamento de várias patologias. Pessoas com câncer, pessoas que requerem cuidado especial, como as doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, as má-formações e o autismo, né? Espero que o STF possa reverter esse entendimento, ou então teremos um caos na relação entre plano de saúde e usuários. E quem vai sofrer com isso, mais uma vez, é o SUS. Ainda que a decisão tenha sido baseada em lei pró-forma, é preciso que este parlamento haja, se mobilize e tome uma posição. Por isso, comunico a todos que estou protocolando, neste momento, um projeto de lei que obriga, sim, os planos de saúde e os convênios arcarem com os custos dos tratamentos relacionados às doenças não abrangidas pelo rol da ANS. Lá na defesa do consumidor, na semana que vem, essa questão também vai ser pautada. Esse rol taxativo da ANS é uma violência contra a cidadania brasileira, assim como é uma violência o subfinanciamento do Sistema Único Universal de Saúde, que é o SUS. E a Câmara dos Deputados conferiu o título de cidadão honorário do Brasil ao piloto inglês de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que no grande prêmio de Interlagos, no ano passado, emocionou os brasileiros ao comemorar a volta da vitória, segurando uma bandeira do Brasil. E homenageou, assim, o seu maior ídolo, o brasileiro Ayrton Senna, que tantas vezes fez gesto parecido ao comemorar suas vitórias. Hamilton, quando soube a concessão do título, comemorou com uma publicação no Instagram em que aparece enrolada uma bandeira do Brasil no pódio. O projeto que dá o título de cidadão honorário a Hamilton foi apresentado pelo deputado André Figueiredo e foi aprovado de maneira simbólica, mas, mesmo assim, dividiu opiniões no plenário. Eu, como alguém que gosta de esportes, reconheço os feitos do piloto Lewis Hamilton todas as suas vitórias na Fórmula 1, o quanto que ele orgulha os que torcem por ele. A meu ver, presidente, nós temos inúmeras outras prioridades nesse país num período de inflação altíssima, inúmeros brasileiros voltando a passar fome e muitos projetos que estão parados para serem votados nesse plenário há muito tempo. Lewis Hamilton é uma voz que se levanta no mundo dos atletas de ponta para mostrar que, além de ganhar muito dinheiro, eles também podem ter compromissos sociais e políticos no sentido amplo com seus países e até com o mundo. Lewis Hamilton usa a sua fama para levantar bandeiras importantes para o mundo, como a questão do meio ambiente, como a questão do racismo. O plenário também aprovou medida provisória que autoriza o uso de 480 milhões de reais para a reconstrução de estradas e obras de infraestrutura em 10 estados afetados pelas chuvas em janeiro. E esses foram os destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá!